Então, para que você modifique essa realidade, deixe de ser considerado um louco, porque um louco, ele só é louco enquanto ele não tem resultado. Quando você começa a ter resultado, que é o que começaram a falar para o Rafael, pô, Rafael, cara, como é que você fez esse negócio aí, você dá certo, assim, você é muito inteligente, aquela coisa, você é um gênio, cara, o cara olhou para a parada e fez dar certo. Como às vezes você olha para aqui, você observa alguns dos comentários com a galera aqui, cara, que ideia genial. A ideia genial é hoje, porque antes lá estava todo mundo chamando de maluco, porra, Rafael, doido, deve mental esse garoto aí, entendeu? O cara levando um patamar de vida, quebrou, recomeçou na batatinha. Cara, dá para vocês fazerem a mesma coisa. Então, assim, parem de desprezar uma correção. Às vezes é ruim a gente receber algumas correções, mas traga para você a oportunidade de aprender mais uma vez, sendo corrigido de fato. Por quê? O que vai ser corrigido? O que eu estou tentando trazer para você? Aquilo que você não sabe, que você não sabe. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não sabe o que você não sabe. Você não tem ideia do que você não sabe, entendeu? Não o que você sabe. Porque, assim, a não ser que você esteja estúpido demais, você sabe que você está fazendo uma coisa errada e você continua, a estupidez é a sua parte e eu vou te falar uma coisa. Não é o lugar que você está aqui. Porque o que eu quero apresentar para você é aquilo que você não sabe, que você não sabe. Talvez você não saiba que a batata é o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Então, você está tendo uma oportunidade de montar um negócio, de fazer uma renda extra, você está com a oportunidade de expandir, talvez, o negócio que você já tem, você está com a oportunidade de aumentar os lucros, se você trabalha no segmento de alimentação, você tem a oportunidade de começar um negócio da sua casa, você tem a oportunidade de começar um negócio desenvolvendo uma franquia, você tem como começar um negócio com pouco investimento. Tudo isso através de uma produção de batatas fritas artesanal. Fazendo só isso, você consegue crescer com muita facilidade, colocar um projeto no mercado maior do que você mesmo e, pô, de uma vez por todas, você parar de enriquecer seu chefe, seu patrão, enriquecer outras pessoas e começar a enriquecer a sua própria família.